Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Guilherme Castro e vou ensinar vocês no dia de hoje aqui na Fire TV, pode ser Fire TV 4K, Fire TV Lite, UHD, qualquer uma Fire TV da Cerco, Fire TV da Amazon. Então, outra coisa, se você também estiver usando Android TV, se a sua televisão é Android TV, ou se você tem uma stick da Xiaomi ou o Google Chromecast 4, que já tem aplicativos instalados, o processo é o mesmo. Vocês estão vendo, aqui eu tenho Steam Link, aqui eu tenho Game Pass, para poder jogar o XCloud, aqui em cima eu também tenho mais dois, outro Game Pass, aqui é um IPTV, e aqui o Boosteroid, eu fiz um vídeo falando sobre o Boosteroid, o Boosteroid testando ele aqui na Fire TV, e fiquei surpreso, funciona muito bem, e tem um plus lá, assiste o vídeo, Vou deixar lá no card para vocês, vocês veem o vídeo, muito legal, cara. Então, a gente vai começar procurando esse aplicativo aqui, tá? Downloader, então você vai procurar, você vai entrar no seu App Store aí, se for na Fire TV, se for no Google, é outro nome, você vai lá procurar, né? Downloader, então você vai pôr... Olha lá, ele já aparece aqui, ó, Downloader, certo? Já um primeiro ali, certo? A gente vai procurar, vamos colocar ele aqui, e vai pôr para baixar, óbvio, certo? O que eu recomendo para vocês, para que vocês não tenham que fazer um passo a passo toda vez, para cada vez que for baixar um APK, né? Um aplicativo, é baixar a Aptoide TV, certo? Eu recomendo que é mais prático, certo? Vocês vão clicar aqui para digitar, e vai pôr o quê? Aí aqui, pessoal, ó, então a gente põe lá, Aptoide, Espaço TV, aí a gente acha aqui, ó, tv.aptoide.com, a gente procura aqui, certo? Aí, ó, aí já abre esse site, ó, ou vocês podem digitar esse site que está aí em cima, ó, tv.aptoide.com, você já cai aqui também, aí vai de vocês, ok? Vai clicar aqui em fazer download, vai baixar o aplicativo, a gente vai colocar instalar aqui, ó, já apareceu aqui do lado, ó, instalar, nesse Androidzinho aí, como se fosse um smartphone mesmo. A gente põe concluir, certo? Pode sair aqui, que já instalou, aí a gente vai botar um home para sair aqui desse downloader. E a gente tem um aplicativo aqui, ó, Aptoide TV, certo? Mas antes disso, você vem na engrenagem, vem aqui em... Aí a gente vem em configurações, vem em aplicativos, a gente vem aqui em... Gerenciar aplicativos instalados, aí a gente vem aqui no Aptoide, clica em cima dele, e permissões... E é... Permitir localização, certo? E permite, vai ficar, vai estar negado, você vai permitir armazenamento, certo? Você tem que permitir, para ele poder baixar os próximos aplicativos. E aí a gente volta, tudo... A gente vai lá no nosso apps de novo. A gente vai vir aqui agora no Aptoide TV. Já abriu. Aí a gente vai vir na lupinha aqui em cima, e vamos pesquisar, né? O aplicativo aí, qual aplicativo você quiser, tá? Pode ser qualquer um, pode ser o IPTV, você pode pôr aqui... É... Por exemplo, eu vou pôr o GeForce Now... GeForce Now, você põe, clica aqui... Por exemplo... Que clica para instalar, ele já vai instalar... Isso você pode fazer com navegador, qualquer aplicativo, como se fosse no seu smartphone Android mesmo, tá? É um processo um pouquinho demorado, ó... A gente vai pôr em instalar... Certo? Posso pôr para abrir ali, não vou abrir agora, vou voltar na setinha, tá? Vamos voltar mais uma vez... Então a gente vai vir aqui, ó... No caso do Boosteroid, a gente vai fazer a mesma coisa, ó... Boosteroid já tá aqui, ó... Já é um app aí para TV, funcionando lindamente, ó... Então a gente pode vir aqui para abrir, certo? Porque eu já instalei, no caso sem instalar, desinstalar... Outras versões... Então, putz, eu baixei essa última versão... E não ficou legal... Pode instalar uma versão anterior... Ou antes ainda, entendeu? Você pode... Muito bacana isso aí... E mesma coisa se a gente for fazer lá, né... Com o nosso... Game Pass... Aí no caso não é o xCloud que a gente vai pesquisar... É o... Game Pass... Já carregou o Game Pass... A gente tem dois Game Pass, beleza... Esse verdinho aqui... É o aplicativo final... E esse... Como tá escrito ali... É o aplicativo beta, tá? Instala os dois... Testa num, testa no outro... Tem épocas que um fica bom, o outro fica ruim... Eu... Como aqui em casa eu tenho duas contas... Eu tenho a minha conta... E a conta do meu filho... A gente paga dois... Dois Game Pass separados... Pra cada um ter suas conquistas... Seu histórico de jogo e tudo mais... Então o que eu faço? Um fica pra mim... E um fica pra ele... Então... Por exemplo... O verdinho é meu... O branco é dele... Então... Não fica tendo... Refazendo o login e tudo mais... Isso funciona tanto... Pra Android TV... Quanto pra Fire TV... Beleza? Funciona... Belezura... E aí vocês podem baixar qualquer outro aplicativo que vocês quiserem... Vem aqui em meus aplicativos... E ó... Já tá aqui ó... O nosso GeForce Now... Tá aqui... Os outros apps... Que eu falei... Pra vocês... Certo galera? Se gostou... Deixa um likezão... Ajuda muito aí... A continuar... Trazendo o vídeo pra vocês... Quem quiser... E puder... Virar membro do canal... A partir de 2,99... Ajuda muito... A continuar trazendo... Conteúdo aqui pra vocês... Tá? Se você quer ver... Eu testando aí... O Game Pass... O XCloud... O GeForce Now... E o Boosteroid... Na Fire TV... Tem vídeo aqui no canal... Que controle que dá certo... Que controle que é bom... Que controle que funciona perfeitamente... Tem vídeo no canal... Então... Se inscreve aí... A maioria das pessoas assistem o canal aqui... E não se inscreve... Então... Se inscreva... E me dá uma ajuda aí... Pessoal... Valeu... Até o próximo vídeo... Tchau, tchau...